Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre o resgate da Aline. Já já te explico mas antes deixa o seu comentário, deixa sua opinião e se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. O projeto Pai Resgatando Vidas foi lá no local combinado para fazer o resgate da Aline, mas quando o presidente do projeto chegou do local e viu a Aline, além de simplesmente se escondeu e não quis que o projeto fizesse o resgate dela. O motivo da Aline ter se escondido foi provavelmente porque ela estava fazendo o uso de substâncias químicas e não queria deixar naquele momento. Então o presidente do projeto Pai Resgatando Vidas saiu e foi embora sem fazer o resgate da Aline. Aline perdeu mais uma oportunidade de mudança de vida entre muitas oportunidades que ela já teve lá no projeto. A situação da Aline está muito complicada, Aline está muito magra precisando urgentemente de ajuda. E você qual é a sua opinião sobre esse assunto? Até mais fique na paz fique com Cris.